Olá, minha amiga, meu amigo. Senta que lá vem história. E uma história curiosa. Você já reparou que na bandeira do Brasil existe uma estrela isolada, sozinha, em cima da faixa Ordem e Progresso? A nossa bandeira tem as estrelas todas correspondentes ao nosso Estado. São 27 estrelas. Elas representam oito constelações. Elas representam o céu do Brasil, como estava o céu do Brasil na noite de 15 de novembro de 1889, quando foi proclamada a República. Mas há uma estrela sozinha, isolada, lá em cima. Você sabe o que representa, que Estado representa aquela estrela? Eu sempre pensei que era o Distrito Federal, e não é o Distrito Federal. É o Pará. É o Estado do Pará. A última província brasileira a aderir à independência, em 1823, em 15 de agosto de 1823. Hoje é 14 de agosto. Amanhã fará 195 anos que o Pará, o Grão Pará, a província, aderiu à independência brasileira. E só aderiu porque um brigue, um navio de guerra comandado por um capitão inglês, John Griffel, bloqueou o porto de Belém e avisou, blefando, que havia uma esquadra fora da barra, pronta para bombardear a cidade, se eles não se rendessem e não aderissem à independência. O que era mentira, só havia aquele navio. O governo se reuniu e resolveu, então, aderir, diante de palavras tão pacíficas e tão cordiais, aderir à independência do Brasil. O Grão Pará era gigantesca, era uma província gigantesca e muito rica. Ela abarcava toda essa região norte brasileira, uma província gigantesca e muito rica, que comerciava diretamente com Portugal. Porque era mais perto os produtos saírem do porto de Belém e ir para o porto de Portugal do que virem ao porto da corte no Rio de Janeiro para daqui seguirem para Portugal. Então, os comerciantes de Belém do Pará, sobretudo comerciantes portugueses muito ricos, negociavam diretamente com Portugal e não queriam romper esses laços. Quando Dom Pedro proclamou a independência, eles continuaram fiéis a Portugal. E foi preciso uma esquadra, foi preciso uma imposição de força para eles aderirem, somente em 15 de agosto de 1823. Entretanto, foi de uma crueldade terrível essa participação desse capitão John Grilfell na adesão. Ele comandava um brigue, que é um navio de guerra, com dois mastros e velas redondas. E umas centenas, quase três centenas de paraenses não se conformaram com a forma como a independência estava ocorrendo. Participavam de um movimento que queria a eleição de um governo popular e não com um governo imposto pelo poder imperial. E essas quase três centenas de paraenses, mais precisamente 256 paraenses, foram aprisionados no purão do brigue, que passou a se chamar Brigue Palhaço. E sabe por que passou a se chamar Brigue Palhaço? Porque eles ficaram presos lá, embaixo no purão. De vez em quando os soldados, a mando do capitão, abriam o purão e disparavam tiros dos prisioneiros lá embaixo. Eles ficavam agonizando e morrendo. No dia seguinte, não satisfeitos, abriram o purão e despejaram diretamente cal viva sobre os 256 prisioneiros. Morreram todos. Um que escapou morreu no dia seguinte. Morreram todos, brancos, caiados de branco, pálidos, cadáveres, com as bocas roxas, com os olhos roxos, como se fossem palhaços, fantasiados de palhaços. Então ganhou o nome de Brigue Palhaço. Um terror, uma carnificina, um carrasco, um assassino, para você ver até onde vai a maldade humana. E por ter sido o Pará a última província que aderiu à independência do Brasil, ganhou essa estrela solitária lá em cima, no círculo azul. Essa é a história de hoje. Um abraço e um abraço, sobretudo, para os paraenses brasileiros, como todos nós.